Ontem o Londrina anunciou o volante Gustavo Blanco de 27 anos. O jogador pertence ao Atlético Mineiro, chega emprestado até o fim da temporada. Renato Kaiser é o mais novo reforço do Fortaleza para a temporada e assina até o fim de 2025. O Leão do Pici comprou 60% dos direitos econômicos por R$ 6 milhões, R$ 4 milhões pagos agora e o restante somente no ano que vem. O atacante de 25 anos pertencia ao Atlético Paranaense, onde foi artilheiro do clube na última temporada. Na manhã desta quarta-feira, o Flamengo anunciou Fabrício Bruno, de 25 anos. O zagueiro chega do Red Bull Bragantino e assinou até o fim de 2026. Esse é o segundo reforço para a temporada. Anteriormente, o clube carioca já tinha anunciado o atacante Marinho. Para ter o defensor, o Flamengo desembolsou R$ 15 milhões, valor que corresponde à multa recisória. Na Argentina, o River Plate anunciou o lateral-direito Marcelo Herrera, de 23 anos. O defensor assinou até o fim de 2025, deixando o São Lourenço, também da Argentina, por mais de R$ 2 milhões. Dupla de reforços no Istambul-Bassacaseir, da Turquia. O primeiro foi o egípcio Trezegué, de 27 anos. O atacante chega emprestado até o fim da temporada, proveniente do Aston Villa, da Inglaterra. Na sequência, o meio-atacante Pise, de 32 anos, também foi confirmado. Ele chega no Bassacaseir emprestado até o meio do ano, pertencendo ao Benfica de Portugal. Já Sampdoria, da Itália, anunciou o atacante Sebastián Giovinco, de 35 anos, que fica em definitivo até o fim da temporada. Lembrando que a janela de transferências na Itália já está fechada. Porém, como estava sem contrato, Giovinco pode ser confirmado. Luiz Henrique vem chamando a atenção entre os jovens do Fluminense, que vetou a sua saída agora em janeiro para o futebol europeu. O clube carioca recebeu uma oferta do Real Betis da Espanha, onde os valores não foram divulgados, mas aparentemente não agradou e preferiu manter o atleta. Com 21 anos, o atacante é tratado com muito potencial pela direção carioca, que avalia então a sua saída em, no mínimo, 10 milhões de euros. Focado em trazer jovens jogadores para o plantel, a direção do Milan foca agora em Noa Lang, destaque no início dessa temporada pelo Clube Bruges da Bélgica, que apesar do bom momento do jogador, o time não vem acompanhando o ritmo e não vive o seu melhor ano. O atacante de 22 anos pretende então dar um novo salto na careira ao fim da temporada, visto que vem sendo disputado na Europa e o clube erossoneiro entra como um dos favoritos. O holandês tem contrato com os belgas até 2025 e está avaliado em 25 milhões de euros, ou seja, por menos disso, ele não será negociado. A direção italiana pretende fechar a contratação para a próxima temporada e vê no Alang como um jogador que possa render já a curto prazo, mas ainda mais em um período longo. A informação foi revelada pelo jornal Ficharres. O Valencia tem interesse e planeja a contratação do atacante José Lu para a próxima temporada, onde o jogador se torna um agente livre, visto que o seu contrato com o Deportivo Alaves se insera no fim de junho desse ano e não vai renovar. De acordo com o portal Todo Ficharres, o Valencia fará de tudo para fechar com o jogador que tem 31 anos e é visto como ótima oportunidade no mercado, já que chegaria sem custos de transferência. O Barcelona tem como principal missão reforçar a sua zaga na nova temporada e Andreas Christensen segue sendo alvo prioritário. De acordo com a mídia espanhola, o Dinamarquês é o mais perto hoje do clube catalão. Atrás do zagueiro há tempos, Xavi vê esse nome como prioridade, visto que é uma oportunidade imperdível no mercado, já que o Dinamarquês, de 25 anos, tem contrato com o Chelsea até o fim da temporada e, aparentemente, não deseja renovar, se tornando um agente livre e chegando de graça, já que o orçamento do clube catalão para a próxima temporada é bem baixo. As informações dão conta que o jogador vê o Barça com bons olhos para dar sequência em sua careira, mas claro que tem ainda a concorrência de várias equipes do velho continente e quem fizer a melhor oferta e o melhor projeto de careira para o jogador vai ser então o escolhido para a próxima temporada. Já que Sérgio Ramos não gerou um grande impacto na defesa do PSG, o novo zagueiro deve ser adicionado na próxima temporada, para dar uma certa renovada no setor e ter uma nova opção. Um nome apontado em Paris é Evan Nidica, que pertence ao Entrangt Frankfurt da Alemanha e vem sendo uma referência por lá. O defensor francês tem 22 anos e contrato com o Frankfurt até meados do ano que vem, ou seja, está entrando no último ano de contrato e pode sair de graça futuramente se não renovar o contrato. Sendo assim o negócio poderia ser facilitado ao fim dessa temporada, sendo que seu valor de mercado é de 28 milhões de euros. O PSG entende que Evan Nidica possa render muito mais a longo prazo, mas claro já ser uma opção bem interessante para ciclar a zaga e está disposto a investir então na próxima janela de verão. Um dos grandes talentos do Barcelona nessa temporada, o jovem Gavi, vem sendo especulado no futebol inglês há semanas. O meio campista tem apenas 17 anos e tem contrato por lá até o meio de 2023 e se não renovar, o Barça corre o sério risco de vê-lo partir sem nenhuma compensação financeira, visto que seu valor de mercado é de 40 milhões de euros. Aproveitando essa situação, o Liverpool vê Gavi com muito potencial para a próxima temporada, visto ainda que o meio de campo é considerado como um setor carente. O Barça tenta renovar o contrato, mas até agora não chegou a um valor que agrada o jogador. Já o time inglês pretende oferecer valores bem acima do que na Espanha, podendo convencê-lo a mudar na próxima janela de verão. Desse modo, a continuidade de Gavi no Barcelona não está assegurada e com o Liverpool muito forte na jogada e com um projeto bem melhor, o jogador espanhol pode partir rumo à Premier League na próxima temporada. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!